E aí, galera! Beleza? Esse é o evento, esse é o Caixá. É um vídeo de um minuto para dizer alguma curiosidade que você talvez não saiba, talvez você tenha perigência de pensar na internet. E a gente teve a coragem de digitar no grupo para saber o que é. E aí eu te pergunto, você sabe o que é o Vipux? Preste atenção, Márcio! O Confi é uma tecnologia de transferência de dados. Ela pode ser usada entre computadores e celulares, entre câmeras, tablets. Ou seja, é uma transferência de dados. Sem a necessidade de cabos. Já que está tudo traído, fica tudo enrolado e você não sabe o que é. Você sabe por que o nome Vipux? É, você achava que era o carro do dente azul, né? É não! É uma homenagem a um antigo rei da Dinamarca, chamado Herod Bergman, ou Herod Vipux. Seria a tradução lógica para o inglês. Eu consegui fazer uma modificação de tribos da Dinamarca e da Suécia. Um simbolozinho, esse simbolozinho aqui, um H e um B, seriam exatamente as iniciais do nome dele. Como funciona o Vipux? É uma transferência de dados. Você pode ter um alcance que valia de 1 a 10 metros. Apesar de hoje já ter alguns conseguirem fazer transferências de até 100 metros. Diferente daquele introvermelho, você ficar pregando o seu valor. E o doutor que eu não precisa. Olha que maravilha! Que coisa linda! Bom, macho velho! Você informou o primeiro ao deixar. Vídeo de um minuto, contando alguma curiosidade que você tinha preguiça de pesquisar. Porque a gente teve coragem e foi atrás. Fica aí! E daqui a pouco tem mais. Sai dentro!